De um pro show das Américas Se quiser tocar toque Se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um Caralho, filha da p... Vem com DJ NPSS Vem com DJ Wizards Que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards Que ele é mó piranha Ele te mata, saca, saca Sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Depois do bailão Você vai ir pra meter Soca, 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 soca Solta, 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 soca, soca Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Na bolsa De um pro show das Américas Se quiser tocar toque Se não quiser tocar, escuta. NPSAI lançou mais um. Caralho, filha da p... Vem com DJ NPSAI, DJ NM é mó piranha. Vem com DJ Wizards, Que ele é mó piranha. Ele te mata, saca, saca, Sem nem ter preocupação. Ele... Ele te mata, saca, 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 Sem nem ter preocupação. Ele te mata, saca, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho